Ok, vamos! Questão 75 do Enem de 2009. O Brasil pode ser transformado o primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trem-balo. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade de Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1g, em que g é a aceleração da gravidade, considerada igual a 10 metros por cento ao quadrado, a que velocidade do trem, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, Seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente... Bonitinha a questão. Primeiro ele falou que a aceleração que o trem pode ter durante as curvas é 0,1g, e disse que o g é 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, eu descubro que é 1 metro por segundo ao quadrado a aceleração máxima que esses trens podem ter em curva. Calcular a aceleração na curva é a famosa aceleração centrípeta, que pode ser calculada por V ao quadrado sobre R. Nós queremos achar o R, e a aceleração nós já temos. Basta, então, saber a velocidade desse trem. E já que ele me disse a distância, e disse quanto tempo demora para ir do Rio a São Paulo, eu posso calcular a velocidade desse trem. 403 quilômetros, né? 400, né? Aproximadamente 400 quilômetros, em 1 hora e 25 minutos. 1 hora e 25 minutos? Pô, já estou pensando em fazer em metros por segundo de uma vez, né? Só que tanto faz, né? converter agora ou depois. 1 hora e 25 minutos. Então, do V, né? Seria 60... 25 dividido para 60, para passar para a hora. Eu dividiria por 5 e embaixo 5 dozeavos de hora. 5 dozeavos de hora, mais 12 dozeavos. Então, daria 17 dozeavos de hora. Vai dar um número ruim de trabalhar. Já estou pensando em passar para metro por segundo de uma vez. Já estou pensando em passar para metro por segundo. Se tivesse dado um número bonito, né? Eu continuaria desse jeito aí. Mas como deu um número feio, eu vou voltar atrás. Vou fazer 400 mil metros, dividido por... Uma hora tem 3.600 segundos. Certo? 25 minutos, 25 vezes 60. 6 vezes 5, 30. 12, 13, 14, 15. Mais 1.500 segundos. Então, eu tenho ao todo... 5.100 segundos. 5.100 segundos. Como nós estamos trabalhando com aproximação, né? Não vai ter problema a gente, por exemplo, chamar de 50. Ali embaixo, em vez de 51. Se nós achássemos que dá uma diferença muito absurda, né? A gente até recalcularia. Então, tu vê, estou fazendo uma aproximação chamando de 50 ali embaixo, ó. Corta mais um zerinho. 400 dividido para 5. 80 metros por segundo, aproximadamente. 80 metros por segundo. A aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. A velocidade dos caras, aproximadamente, 80 metros por segundo. Aí, vamos calcular o raio da curva. R é igual a 8 vezes 8, 64. 6.400 metros o raio da curva. E nós temos lá os 6.400, letra E. Observem que ele próprio, o próprio autor, né? Fez essas aproximações para poder fazer o cálculo. Isso é muito... Eu, na época do terceiro ano, eu estava muito fissurado com a ideia da aposta da casa da aposta vírgula, né? Eu faria a conta com 3 em cima e com 51 embaixo. Eu ia perder um tempo enorme, né? Para fazer a conta e chegar na mesma resposta aqui, ó. Então, essa questão aí é bonitinha. É uma questão legal do Enem. Exige um pouco de técnica, né? Na física, é para matar essa questão. Legal. Fora a eficiência até agora, tudo certo. Tudo bem.